Oi, moris! Gente, hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de uma equitação noturna. E como vocês viram pelo título do vídeo, é uma manteiga de tutano, gente, maravilhosa. Eu já usei ela aqui no canal, só que de uma outra forma, como se fosse uma hidratação. Mas dessa vez eu resolvi usar ela durante a noite, né, eu apliquei ela no meu cabelo durante a noite e deixei lá agindo enquanto eu dormia. Gente, meu cabelo estava realmente precisando, sério, meu cabelo estava muito ressecado. Esse tempinho assim, sabe, de outono e inverno, se bem que hoje tá calor, mas uns 2, 3 dias atrás tava um frio aqui em São Paulo, gente, que meu cabelo fez assim, ó, secou, meu Deus amado, tava parecendo uma palha. E aí eu olhei lá nos meus produtinhos, né, nunca mais tinha usado a manteiga de tutano, que é essa manteiga aqui, ó. Se você ainda não viu o outro vídeo dela aqui do canal, eu vou deixar um card aqui em cima e você vai lá ver. Ela é maravilhosa, gente, ela é da marca Soft Hair, tá bom? Tem muitas manteigas dessa linha aqui e realmente são muito boas. Eu amo essas manteigas, além de deixar o cabelo super nutrido, né, ela deixa o cabelo super cheiroso também. E o que eu mais gosto dessa nutrição é porque, tipo assim, ela dura muito no meu cabelo, sabe, normalmente as nutrições que eu faço duram 2, 3 dias, ela não, gente, ela dura uma semana aí, ó, beleza, sabe. O cabelo realmente segura, sabe, a nutrição. Então, se você quiser ver como eu apliquei, como eu fiz pra deixar o meu cabelo assim, que estava precisando realmente de uma nutrição, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então é isso, meus amores. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like. Se você é novo por aqui ou nova por aqui, né, se inscreve no canal. Você não paga nada para se inscrever, tá? É só clicar nesse botão vermelho e inscrever-se. Me siga em todas as minhas redes sociais, tá, gente? Principalmente no Instagram e lá na página do Facebook. Tá tudo linkadinho aqui embaixo também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica de hoje aí de nutrição para o cabelo, para quem está com o cabelo super ressecado igual eu estava. Me deixe sugestões para os próximos vídeos, tudo aqui nos comentários, que eu leio tudo e eu amo responder vocês. Todo mundo, né, sabe disso, eu respondo todo mundo. É isso, um super beijo. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.